Alô amigo churrasqueiro, em clima de festa junina, bora lá para a nossa churrasqueada. Nós vamos fazer uma receita de carne louca, e é lógico, festa junina vai ter quentão também, vamos lá. Faz um comentário aí para mim, qual é a receita típica de festa junina que você gosta aí na tua região. Comenta aí, vamos interagir com a gente, vamos que vamos. Você conhece carne louca? A carne louca, você pode fazer tanto de carne bovina, quanto a carne suína. Só que a carne bovina, eu recomendo você fazer na panela de pressão, para ela ficar mais macia, ficar mais fácil de você desfiar, ou fatiar bem fininho. Eu escolhi fazer com copa lombo, a copa lombo sai aqui ó, bem da nuca. Antes do lombo, a copa lombo sai bem aqui no comecinho ó. Eu gosto de fazer com a carne suína, porque é a carne macia, e muito, mas muito saborosa também. A copa lombo, é ideal para a nossa churrasqueada. Presta atenção, você gosta de aprender novas receitas? Gosta de fazer bonita aí, para os seus amigos na hora da churrasqueada? Se inscreva no nosso canal, são mais de 600 receitas, quase mil receitas né seu diretor? 700 por aí né? 700? Tem mais de mil viu, ele está escondendo no leite ali, tem mais de mil receitas lá. São mais de 700 receitas, tem um monte de opção, de ideias lá para você se esbaldar. Se inscreva lá, não custa nada né? E se você gostar do nosso vídeo aí, já dá um link aí. Like, é like no link. Nós vamos furar, para penetrar mais os temperos. Faz vários furos aqui, pensa que a língua da sogra, ele faz bastante furinho aqui. Aí nós vamos temperar ela agora. O tempero é muito simples, nós vamos fazer uma bela marinada com ela. Pega aqui uma cumbuca, salpica sal, não deixa de pôr uma pimentinha do reino. Pimenta do reino a gosto. Páprica, pode ser páprica doce, é picante, a qual que você quiser. Alho picadinho, olha que lindo que fica. Cebola, essa cebola aqui até vai fazer um arranjo bonito aqui ó. Olha que lindo que fica. Molho de soja. Cerveja preta. E molho de tomate. Pode ser bem generoso mesmo. Olha o espetáculo dessa marinada. Aí nós vamos misturar bem. E deixar ela marinando aqui, por mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. Ficou marinando aqui, 15 a 20 minutinhos. Aí nós vamos pegar, papel alumínio. Abrir aqui ó, três folhas. E fazer isso aqui ó. Por que que nós estamos fazendo isso? Porque nós vamos aproveitar, o máximo dessa marinada que couber aqui. Pra que ela fica bem suculenta. Então nós vamos pegar a copa lombo, bota bem no meio aqui ó. E completa com essa marinada maravilhosa, que a gente fez aqui ó. Tá vendo isso? Ó. Agora a gente embrulha, bem embrulhadinho. Pra você aproveitar o máximo desse suco. Dá mais três folhas aí produção. Agora você volta a embrulhar assim, pra proteger mais ainda o suco. Fecha bem fechadinho. Ó. Que bacana ó. Olha o espetáculo. Forma uma canoinha. E braseiro nela. Aê! Não fez chiadão. Mas olha só a importância de você ter um equipamento como esse. O grill up da Grill Land. Nós vamos rosquear. Braseiro fraco. 60 centímetros da brasa. Aí você regula aqui a altura desejada ó. Aproveita. Olha só essa promoção da Grill Land. A Grill Land tá com a promoção no combo. Que é o braseiro cooktop. O grill up. Mais a corpa. Com baita de um pressão. E se você usar o cupom churrasqueadas. Você ainda tem mais 20% de desconto. Vai lá. Aproveita. Enquanto assa aqui. Festa junina. Bora lá fazer o quentão. Fazer quentão é muito simples. Nós vamos pegar açúcar. Bota aqui na panela. Açúcar cristal para derreter. Derrete açúcar. Para ela ficar tipo caramelo. Derreteu o açúcar. Fez esse caramelo. Acrescenta água. Deixa derreter novamente. Olha que bonito. Enquanto está derretendo o açúcar. Nós vamos pegar gengibre. Cortar em fatias. Corta em fatias mais finas assim. Lâminas. Que então não pode faltar gengibre. É importantíssimo. Bota aqui tudo junto na panela. Cravo. Uns dentinhos de cravo. Mistura bem. Deixa dar uma apurada nos temperos. Acrescenta vinho tinto. Pode ser tanto seco como suave. Cheirão de paixão. Para ficar melhor ainda. Que tal uma dose de pé de boi? Ah que bacana. Antes de misturar lá. Vamos separar uma talagada aqui. Para o churrasqueiro. A sua saúde. Hum. Vamos lá. Uma bela dose de cachaça aqui. Mistura bem. E deixa ela apurar. Enquanto isso. Vamos lá pegar a nossa carne. E fazer ela virar carne loca. Eu vou pegar essa cumbuca aqui. E abrir aqui dentro. Que tem bastante caldinho lá. Com muito cuidado. Pega aqui a nossa carne. Bota aqui dentro da gamela. E vamos ver. Cheirão de paixão. Coisa mais linda desse mundo. Gente. É impressionante essa churrasqueada. Você tem que fazer. É simplesmente esplêndida. Olha o cheirão de paixão. Vou tirar daqui. Aproveitar esse caldinho dela. Todinho aqui. Aproveita todo esse caldinho aqui. E agora. A gente desfia essa nossa carne. Olha como é que desmancha. Espetáculo. Está aí. A nossa carne louca. Para ficar mais louca ainda. Pega esse vinagrete aqui. E mistura junto. Olha que bacana. Aqui nós temos nesse vinagrete. Bonito desse jeito aqui. Pimentão amarelo. Vermelho. Cebola roxa. E cheiro verde. Olha que banquete que você está fazendo. Agora você pega pão. Olha aqui. Esqueci da canela lá do quentão. Vamos aproveitar. Dá tempo de pôr. Está fervendo ali. Olha. Para dar aquele gostinho de canela. Mas você põe a hora que você tiver pôr o gengibre. Eu que esqueci. Nós vamos pegar um pão. Uma maguete bonita dessa aqui. Olha. Abriu ela ao meio assim. Recheia bastante aqui. Com essa carne louca. Muito louca. Faz um senhor sanduíche aqui. Tampou. E agora. Está muito grande esse diretor. E agora. Corta ele ao meio. Olha isso aqui. Olha que lindo. Pega uma bela caneca de quentão. Agora pode desligar aqui. Olha. Hum. Um cheirão de paixão. Espetáculo. E chopp nele. Olha. Hum. 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 Que delícia. Que espetáculo que está essa carne louca. É incrível. Vamos ver o que então. Ah. Bom por bosta. Igual a nós fala aqui em Minas Gerais. Ha 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 ha. Um trem bom demais da conta. Caramba. Vamos lá. Festa junina aí. Para nós. Vamos arraiar. Boa churrasqueada a todos. Que delícia. Geralmente faz com carne bovina. Mas pode só fazer. Velha. Tata. Teus amigos. Por isso que eu. Teus. Um ó. Um ó. Um o quê? Eu sei. Por isso que eu cortei. Calma seu diretor. Tá parecendo um capivano. Pimentão amarelo. Vermelho. Vermelho? É isso que é verdade. Tá registrado. Gravado. Boa churrasqueada. O Zé não sabe em que momento do vídeo que ele tá. Ele tá na boa churrasqueada toda. 3, 2, 1. E aí E aí Obrigado.